Bom dia, pessoal! Tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de português. Hoje, nessa aula, nós faremos as páginas 180 a 185. E a tarefa de casa vai ser o exercício 9, apenas o exercício 9 da página 183. E da página 184 a 185 vai ser só o exercício 12 A e B. Bom, mas não se preocupe que eu vou mostrar para vocês mais lá para frente, para não terem dúvidas. Vamos lá! Abra um livro de vocês na 180, para vocês fazerem uns exercícios junto comigo. Leia as características do rei apresentado no texto. Então, é o texto da página anterior, na página 178 e 179. Bom, eu vou fazer a leitura aqui com vocês, para vocês lembrarem. Eu vou contar para vocês uma história que o meu avô sempre contava. Ele dizia que essa história aconteceu há muitos e muitos anos, num lugar muito longe daqui. De barba branca batendo no peito, de capa vermelha batendo no chão. Como este rei era rei da história, era um rei muito bonzinho, muito justo. E tudo que ele fazia era para o bem do povo. Vai que esse rei morreu, porque era muito velhinho. E o príncipe, filho do rei, virou rei daquele lugar. Precisava ver que reizinho chato que ele ficou. Mandão, teimoso, implicante, xereta. Bom, então é a leitura da página anterior. Eu li para vocês lembrarem do texto, porque vai que o bichinho da amnésia picou no fim de semana, né? Esqueceu do texto. Então, vamos lá! A gente tem que ligar as características do rei e as características do reizinho mandão. Então, velhinho era uma característica do rei. Teimoso. Outra característica do rei que fala é que ele era bondoso. Fala também que ele era justo. Então, liga o rei lá no justo. Já o reizinho mandão, ele era teimoso, chato e implicante. Pausem o vídeo para vocês ligarem no de vocês, tá bom? Agora, o exercício 5. Nas palavras destacadas no texto, copie aquelas que dão nome a personagens. Então, o personagem aqui nós temos o rei, o reizinho e o príncipe, né? Que são os nomes dos personagens que são citados no texto. A parte do corpo, então, aqui, que cita a parte do corpo é barba, peito e pé. C, que dão nome a um objeto. Então, o objeto aqui que está destacado, nós temos capa. Certo? Continuando agora. Na língua portuguesa, chamamos de substantivos todas as palavras que são usadas para identificar e dar nome aos seres, aos objetos, aos sentimentos, enfim, a tudo o que existe no mundo, real ou imaginário. Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1. Fafá. Córdoba. Marta. Miguel. Espanha. Rafael. Grupo 2. Canetinha. Leão. Tesoura. Amor. Praça. Terra. Pasto. Gorila. Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e Rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra Rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa. e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó, para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe. Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peijinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. Ah, a minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem na casa, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem, tem suas compensações. Bom, como vocês puderam ver no vídeo, existem dois tipos de substantivo, substantivo próprio e substantivo comum. E ele mostrou certinho como a gente pode diferenciar os dois, não é mesmo? Agora, vamos fazer alguns exercícios para colocar isso em prática. Lá na página 181, exercício 6. Leia os nomes das figuras a seguir. E organize-as nas categorias corretas de acordo com a tabela. Então, temos abacate, carro, cachorro, gato, mulher, banana, menino e maçã. Animais aqui nós temos o cachorro e o gato. Vamos registrar. E de frutas, nós temos o abacate, a banana e a maçã. Registrem no livro de vocês. E pessoas, nós temos a mulher e o menino. Certo? Exercício 7, na página 182. Observe os dois grupos de substantivos a seguir. Qual é a diferença entre esses dois grupos de substantivos? Então, o primeiro grupo, pessoal, é substantivo comum. Por quê? Porque ele não está especificando uma cidade, um país e um menino. Ele está falando... Pode ser no geral, né? Pode ser qualquer cidade, pode ser qualquer país, pode ser qualquer menino. Já o grupo 2, ele está especificando que é a cidade de Fortaleza, o país é Brasil e o menino é o Luiz, não é qualquer menino. Então, vamos registrar isso. Substantivos próprios indicam um país, uma cidade e um menino específico, que é esse quadrinho aqui verde. Diferente do substantivo comum, que indica qualquer um desses seres e não algum em particular, que é o quadrinho amarelo. Agora, continuando na página 182 mesmo, esse quadrinho aí. Vamos fazer a leitura. Regras da língua. Um substantivo comum dá nome a todos os seres de uma espécie. Por exemplo, avô, herói, cidade. Um substantivo próprio dá nome a um ser específico. Por exemplo, José, Batman, Recife. Viram a diferença? Um pode ser qualquer pessoa. O outro é uma pessoa específica. Se eu falar assim, ah, a professora falou na última aula. Qual professora? Se eu falar, a professora Tábata falou na última aula. Aí, eu estou especificando que foi a Tábata, porque eu citei um substantivo próprio, que é o nome dela, Tábata. Certo? Vamos lá, o exercício 8. Classifique as palavras a seguir em P, para substantivos próprios, ou C, substantivos comum. Tereza. É uma pessoa específica. Então, próprio. Galinheiro. Pode ser qualquer galinheiro. Comum. Escola. Qualquer escola. Comum. Armário. Qualquer armário. Comum. Felipe. Bom, pode ser o Bertone ou pode ser o Freitas, né? Brincadeira. Mas estamos falando de uma pessoa específica. Então, é próprio. Aqui, Carla. Estamos falando de uma pessoa específica. Então, substantivo próprio. Pernambuco. Uma cidade. Então, substantivo próprio. Jornal. Pode ser qualquer jornal. Não especificou. Então, é comum. Caxambu. É uma cidade. Então, é substantivo próprio. Fazenda. Pode ser qualquer fazenda. Então, substantivo comum. Agora, próxima página. A tarefinha de casa. Indique cinco substantivos comuns para cada um dos grupos a seguir. Então, você vai indicar aqui cinco objetos, substantivos comuns, tá bom? Cinco frutas e cinco animais. Essa é a tarefa de casa. Certinho? Vamos lá. Continuando agora no exercício 10. Vou fazer junto com vocês. Se a frase se refere, se referisse a mais de uma rosa, como ficaria? Ficaria ganhei uma rosas? Ganhei umas rosas? Não. Seria ganhei rosas. Para a frase ficar no plural. Que letra foi acrescentada na palavra rosa para indicar mais de uma? Então, para indicar mais de uma letra, nós usamos... Ops, mais de uma rosa? Nós usamos a letra S. Vi uma rosa. Substantivo comum singular. Vi rosas. De diferentes cores. Substantivo comum plural. Ah, então, além de ser substantivo comum e próprio... No substantivo comum, nós podemos ter no singular, que se refere a uma coisa só, ou no plural, que se refere a mais de uma coisa. Vamos lá. Regras da língua. A maioria dos substantivos da língua portuguesa pode ser empregada no singular ou no plural. Então, os substantivos, a maioria deles, podem ser no plural ou no singular. Singular nós usamos quando estamos falando de uma pessoa. Então, aqui, avó, amigo, colega. É uma avó, um amigo, um colega. Ou no plural, quando estamos falando de mais de uma pessoa ou mais de um objeto. Aqui, avós, são vários. Amigos, vários. Colegas, também são vários. Agora, a tarefa de casa. Complete o quadro. Temos aqui algumas palavras no singular e uma palavra no plural. As que estão no singular, vocês vão escrever aqui no plural. Então, a tia, a irmã, a prima. E as madrinhas já está no plural. Então, vocês vão passar ela para o singular. Bem fácil. Vai ajudar vocês a entenderem um pouquinho mais sobre o que vimos hoje, sobre singular e plural. Observe a imagem e leia a legenda a seguir. Família. A palavra família representa uma determinada pessoa ou um grupo de pessoas. Coloquem aqui. Ela está escrita no plural ou no singular. Escrevam também. Bom, a tarefinha de hoje está bem fácil, né, pessoal? A aula de hoje termina por aqui. Muito obrigada. Faça uma tarefinha com bastante atenção para ajudar vocês a fixarem tudo que vimos na aula de hoje. Um beijão e até a próxima!